No Alamedas, o certo prevalece Fechamos com o Mano Jeep, com o Samsung e o Black Nas nossas comunidades, cada um faz teu papel Pois o certo prevalece, com a bandeira de Jael Seguimos a caminhada, pronto pra qualquer caô Temente somente a Deus, que é nosso salvador A equipe fortemente, tá montando a barreira Tá mandado entrar na bala, se tentar no Alamedas Por menor, tudo de peça, tá montando o quadrado Monitora o bairro novo e a favela do alto Ancuri, tá tudo texto, alto fechado também Alameda das palmeiras, alemão aqui não vem Se eles tentar, contra os nossos irmão Vai ver o bagulho doido, brotando na direção O Peppa jogando bomba, a Jax quebrando tudo Civic gladiador, de AR para tudo Tony Kroos e o Pequeno, o Cristaca 3 em 3 O Sonec e o Sussu, pão de M16 Arcanjo tá no bagulho, e desenvolvendo o crime Vai pedindo a liberdade, pro nosso irmão R15 Tamo aí no dia a dia, com a responsa no brindão Vai o salve pros amigos, que forma a conexão O Pantanal e o Castelo serve luz e Jagatá Tem o conjunto Palmeiras e também o Lagamar É o 745, com alto poder de fogo Tem o Maracanau, o Siqueirinho Barroso O Jipe falou, o Black já deu papo Ponta, ponta, ponta do Alamedas, é guardiões do Estado O Jipe falou, o Black já deu papo Ponta, ponta do Alamedas, é guardiões do Estado Ponta, ponta do Alamedas, é guardiões do Estado Demorou só tranquilidade É o 745, é o bonde pesadão Alô, todo complexo, Alamedas Alô, quadra 10, quadra 9, quadra 8, quadra 4 E a gente mesmo, cupade Rua 14, rua 15, 16, 17, 18 Alô, rua 21 Se os alemão botar a cara, muita bala, cupade Alemão não tenta não, porque nós tamo pesado O Ibico tudo no óleo, baqueando destravado Fundamento é a GDE, e o certo prevalece Esse é o bonde do Jipe, do Samsung e do Black Monitora os acessos, é condomínio fechado As peças de cão pra trás, os cria posicionado Doutrinados pelo humano, tão prontos pra combater Alemão deixou bem claro, se botar vai se fuder O bonde é estruturado, e só anda pesadão Tamo junto nessa luta, irmão defendendo irmão Noite e dia no plantão, pro que der e vier Defendendo com orgulho, a bandeira GDE A Jax tá palmeando, quem vir contra se arrebenta Tony Kroge para tudo, na rajada de 40 O Peppa é tiroteio, e tá pronto pro caô Tá junto com o pequeno, civic gladiador O sonho é cair, sussurro, bota firma pra girar Quem tenta contra os irmão, o Grim bota pra voltar O arcanjo mete bala, tá pronto pro tiroteio E a nossa especialidade, é caça-ruz com vermelho O mel atrapa no óleo, que é pra enguiçar o trem A R de tamborzão, bloco de trângua de 100 Se botar de peito aberto, alemão tu passa mal Já posiciona moibico no retão da principal Se botar de peito aberto, alemão tu passa mal Já posiciona moibico no retão da principal E os alemão, no alarme dele não tenta Se botar a cara, o Samsung arrebenta Se botar a cara, o mano jipe arrebenta E os alemão, no alarme dele não tenta Se botar a cara, o Black arrebenta Se botar a cara, o Black arrebenta